As inscrições abertas para o FIES em áudio e vídeo, reportagem de Matheus Meireles. Já estão abertas as inscrições para o FIES do primeiro semestre de 2018. Neste ano, houve mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, que ajuda milhares de jovens a entrar no ensino superior em universidades particulares. Agora, existem três modalidades do FIES. A primeira, para estudantes com renda média familiar de até três salários mínimos, prevê contratos com bancos públicos e sem juros. A segunda modalidade, para jovens com renda média da família de até cinco salários mínimos, prevê juros e os empréstimos serão oferecidos apenas a estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já a terceira modalidade, também para alunos com renda familiar de até cinco salários mínimos, prevê contratos com bancos privados, que devem definir as taxas de juros e vale para todo o país. Para quem já tem o FIES, continuam valendo as regras antigas. Para estudante de nutrição Tainá Mendes, do Rio de Janeiro, as novas regras do FIES tem prós e contras. Eu acho que o FIES é uma boa escolha para você entrar em uma faculdade, mas você também tem que tomar muito cuidado com os juros, porque tem esse negócio de juros, você só paga depois da faculdade. Tudo bem que você tem 14 anos para pagar, você não precisa pagar assim que você se forma, porque você ainda pode não estar no emprego. Mas é complicado, tem os seus contras, sabe? Eu acho que podia ter mais vagas, eu acho que podia ser para todo mundo. Em entrevista a Jovem Pan, o ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu as mudanças no sistema do FIES. Eu diria que as mudanças que foram apresentadas garantirão a sustentabilidade do programa, ou seja, o atendimento a mais estudantes ao longo da sua existência, sem que isso gere um dano ao Tesouro Nacional ou ao contribuinte brasileiro, e enfatizando a prioridade para os estudantes mais pobres, que sonham com acesso à universidade e que precisam de financiamento estudantil via FIES, para que garantam o pagamento das suas mensalidades junto às suas faculdades. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que serão anunciadas no início do segundo semestre novas vagas para completar a meta de 300 mil contratos em 2018. O prazo para as inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil termina no dia 28 de fevereiro.